Depois da volta do Jiraiya na história do Boruto, eu não duvido de mais nenhuma teoria deste canal. De vez em quando a gente acerta, não é mesmo? Naruto é meu anime preferido e é cheio de filler. Eu particularmente gosto, mostra histórias de vários personagens. Acho interessante. Eu também acho interessante quando o filler mostra histórias de personagens que não tinham certa relevância para a obra. O que eu não gosto é quando, por exemplo, faz o que aconteceu em Naruto com o Sora. Que muita gente acha que ele faz parte da história, mas não, ele é um filler. Eu acho que o problema do filler é quando não fica claro que é filler e se confunde com a história original. Felizmente, hoje as pessoas têm lá as listas de episódios fillers e tal, então as pessoas conseguem separar. Mas, não sei, ainda acho que o filler já foi muito necessário um dia. Hoje não. Hoje você faz o anime por temporada, eu acho que é muito melhor. Vilões estilo Pain faz a gente refletir sobre o certo e o errado. Eu acho bem interessante isso, porque assim, não existe o certo e o errado. Isso já foi dito em One Piece, já foi dito em várias outras obras. Quem está no poder define o que é o certo. E, cara, ao longo da história, isso, se você for pegar, é verdade. Algumas coisas que eram certas há anos atrás, hoje são erradas. As coisas que são certas hoje, talvez sejam erradas no futuro. E eu acho interessante quando você pega vilões nesse nível. O Pain, vilão do Aquaman, que eu não sei o nome também, achei interessante a proposta dele, o motivo dele estar querendo fazer o que ele fez. O Thanos, o Coringa, o atual. Deixa eu ver se tem algum outro vilão que faz isso. Isso não me recorda agora, mas eu gosto. Eu gosto bastante de vilões que têm uma proposta que você para e pensa. Fala, ó, poderia ser qualquer pessoa. Inclusive, existem pessoas no dia a dia que têm pensamentos parecidos com um desses vilões, né? Tipo, olha, você só vai conhecer as coisas quando sentir o que é uma dor de verdade. As pessoas sofreram e agora querem se vingar. Então, é interessante pra você refletir. Mas eu, com certeza, não ia querer ficar no caminho de uma pessoa que pensa assim. Cara, eu não sei vocês, mas eu adoro vilões! A risada do Barba Negra é a melhor. Mano, eu concordo com você. Quando ele puxa, que ele vem aquilo do tipo... Muito foda, velho! Eu gosto de risadas maléficas. O vaso tá tendo mais tempo de tela do que a Tenten em Naruto inteiro. E mais sensatez também, né? Eu não vi o vaso gritando Eu vou selar o Madeira! Ô, Tenten... Não, né? Naruto tem tanto flashback que você assistindo o anime todo, você terá assistido no mínimo sete vezes de tanto flashback repetido. Pois é, rapaz! A pedra que cai no Obito mesmo tem todas as versões, né? Tipo, o Obito vem da pedra cair, a Rin vem da pedra cair no Obito, o Kakashi vem da pedra cair no Obito, o Minato sabendo da pedra cair no Obito, o Madara puxando o Obito debaixo da pedra, a pedra vendo o Obito embaixo dela enquanto ela cai em cima dele. Tem versão de todo mundo! Podia continuar falando de Black Clover. Não só podia, como já continuei. Basta você clicar aqui em cima que você vai ver meus comentários, análise e review do primeiro arco de Black Clover. Então ajuda a divulgar esse vídeo que em breve terá sobre o segundo arco, o terceiro arco, o quarto arco, e aí vai. Tem isso com Black Clover, tem com One Piece e em breve terá com Kimetsu no Yaiba e Berserk também. Acho que Naruto também. Inuarashi e Nekomamushi, filhotes, foi uma das coisas mais fofas que eu vi na minha vida. Eu só quero que saia a pelúcia desses dois, porque eu quero muito, eles são muito cuticute, muito fofinhos. Imagina, pelúcia, Inuarashi, Nekomamushi e o Kawamatsu, os três mais cuticutezinhos de um ano. Odeio Kaguya como vilã funk também. Eu não sei se você já andou por São Paulo, mas existe um grafite de Mona Lisa onde ela está dançando funk. Eu super imaginei a Kaguya nessa posição também. Se aí alguém manja dos desenhos e quiser fazer, faz, manda no Twitter que logo, logo nós divulgamos aqui nos vídeos, hein. Eu fiquei em dia em One Piece do episódio 1 ao 909 em 16 dias. A primeira vez que eu li esse comentário, eu falei, Não, não fez isso, não. Você está mentindo para mim, parceiro? Você está querendo me enganar? E aí eu fui fazer as contas. Para assistir os 909 episódios em 16 dias, ele precisaria de 303 horas. Nesses 16 dias, ele tem 384 horas, sobrando assim 81 horas para ele fazer o que ele quiser. Ou seja, ele tinha 5 horas livres por dia para dormir ou para fazer qualquer outra coisa. Cara, ele não viveu. Eu não sei qual o seu nome aqui, que você colocou aqui, ó. Anderson Brito. Você não viveu, né? Você basicamente assistiu One Piece e dormia. Acordava, assistiu One Piece e dormia. Acordava, assistiu One Piece e dormia, né? Que porra, bicho? Caralho. 16 dias, olha só. E vocês aí falando, Ai, não vou assistir One Piece porque tem episódios demais. Ai, muitos episódios. Não vou assistir 900 episódios. Ai, que não sei o que lá. Mano, tem um vídeo meu no canal aqui de como você chegar no semanal de One Piece. Dá uma ligada lá. Você não precisa fazer a loucura que esse maluco aqui fez. Mas dá para você assistir. Confere lá. Ai, galerinha, já estou em Whole Cake. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu quis comentar. Não por isso. Pera aí. Vamos voltar no tempo. Ô, Ebert, fala para mim. Você já chegou em que parte de One Piece? Já estou em Whole Cake. Ai sim, hein, caralho. Logo, logo está no semanal. Se é que já não está na gravação desse vídeo, quero ver você comentando aqui no vídeo do canal, hein, rapaz. Se o seu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato. Eita, assim, na ignorância? Não vai pagar um McLunch feliz antes? Um jantar, nada? Já quer chegar assim, chegando? Respeita a minha história, hein? E esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Faça o seu melhor comentário para você aparecer no próximo vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like, porque isso ajuda bastante. Curte, comenta, compartilha. Se quiser se tornar membro do canal, entra aí. Vai ter projetinho novo para os membros do canal em 2020. Então já fica lá para você saber de tudo com antecipação. Gente, se contando no próximo vídeo, beijo no coração e tchau.